Meu Deus, eu não aguento mais tanto salvagem no canal Satifrags, mas vocês me pediram o Salvo de Parfum, o Salvo Intense, e hoje eu trago o Salvo Elixir. Será ele o clone do Salvo Elixir da Christian Dior? Esse clássico, um dos melhores perfumes da minha coleção, será um perfume que substitui, um perfume que chega junto ali em similaridade? Isso eu vou responder hoje nesse vídeo especial, nessa resenha de Contra Tipos Árabes. Sejam bem-vindos ao canal Satifrags, sejam bem-vindos a mais uma resenha dos Contra Tipos Árabes, não deixe de se inscrever, dá o joinha, é muito importante para a gente crescer. Obrigado pelas suas inscrições lá no Clube de Membros, estamos crescendo igual pão de queijo. Hoje, como eu falo sempre, vamos falar de Salvo Elixir, e de Salvo Elixir. Olha que briga, árabe com perfume designer. Quem será que vence essa batalha? Você já deve saber essa resposta se você é coerente e sabe a proposta dos Contra Tipos. Mas hoje a gente vai avaliar que eu sei que você quer saber similaridade, longevidade, será que o perfume é bomba, será que vale a pena? Vou te contar tudo isso nessa resenha especial. E aqui agora eu fecho a trilogia da linha Salvo, já trouxe todos no canal, eu vou deixando os cardzinhos passando, o Salvo de Parfum, o Salvo Intense, mas já deixo um recadinho. Gente, estamos falando de Christian Dior, pare de pensar que Contra Tipos Árabes vão superar perfumes originais, não existe. Já deixando esse recado aqui para vocês não emocionar, não chegue com a expectativa de substituir um perfume desse gabarito, principalmente o Salvo Elixir, que para mim ainda é o rei dos perfumes Elixir, tá bom? Então sem mais enrolação, bora para a resenha. Você já deve estar cansado de dar blinds errados, comprar no escuro, tenho uma solução para vocês, e é com o meu parceiro da BH Decant. Ele vende perfumes originais em volumetrias menores. Você já sabe o que é o Decant? É essa pecinha aqui, ela é fundamental para você testar na sua pele. Só assim você vai conseguir atestar o que a gente fala aqui, e de fato também você acaba tendo um travel size, perfume para carregar no bolso. São muito interessantes para você conhecer o perfume original, saber qual o seu perfil olfativo e fazer a melhor escolha. Vou deixar o cupom de desconto aqui para vocês e espero vocês na BH Decant. Então, está aqui na minha mão, Salvo Elixir, o Salvo Elixir da Maison Arrambra, contra tipo Salvage Elixir, um dos perfumes mais queridos de todos os tempos. François Demachy, como eu brinquei na resenha, chutou a porta e falou, Vocês estão gostando de perfumes confortáveis? Vou tirar vocês da zona de conforto e invasar no perfume design um suco de nicho, um perfume diferenciado. E vocês devem ter percebido isso, inclusive a Creed com a Ventes Absolut andou dando uma copiada nesse perfume e o gissado intenso. Olha a polêmica que a gente já está começando no vídeo. Se você conhece o Assad lá da Latafa, tem vários contratipos do perfume lá da Dior, e hoje eu vou trazer aqui se esse aqui supera esses perfumes que eu estou listando agora. Calma aí que eu já vou boifar no braço e trazer tudo direitinho a respeito do Salvo Elixir. Boifador é muito bom, a tampa é imantada, né? Como a gente fala, em vez, é muito bom. Ó, fecha só de um jeito. E aí? Os árabes não estão brincando, mas o que a gente avalia sempre é o suco. Não se emocione com esse frufru. Vocês podem olhar também que a tampa é bem parecida com a Christian Dior. Aqui eles nem pouparam a tampinha diferente como nas outras versões. Logo quando eu sinto a fragrância aqui, já é uma diferença considerável. O perfume lá de Christian Dior, a canela, cardamome, noz moscada, já te dá um soco de especiarias bem intensa, e já vem trazendo um leve do sor da base de ambarada e também do alcaçuz. Você sente isso de cara, com uma nota de toranja bem discreta, porque essas especiarias, essas notas orientais tão pesadas, já saem entonando tudo e mostrando pra que veio o perfume. Já essa fragrância, ela já sai bem leve. Você sente aqui a toranja, a canela vem de uma forma bem discreta, e você vai sentir já a lavanda vindo no perfume. Uma lavanda bem fresca, puxando até mesmo um salvagem, ou de parfum, ou de toalete. É bem interessante isso aqui. Já o perfume de Christian Dior, essa vibe especiada, briga ali com a lavanda. A lavanda que traz aquele equilíbrio entre a base e as notas de topo, as notas orientais. E essa briga é contínua por horas. Aí está a mágica do perfume Salvage Elixir. Aí está o que desperta amores por essa fragrância. Inclusive, eu que vos resenho, amo Salvage Elixir. E já vou deixar a letra de cara. Perfume Salvage Elixir é como um blê de Chanel, como o Salvage Odette Toalette. Não tem como clonar nem copiar. Você vai ter uma proximidade aqui da fragrância, vai ter uma boa similaridade, vai ter uma noção do perfume. Mas trazer aquele nível de similaridade e a qualidade da Dior, isso é impossível, viu gente? Até agora, de todos os contatips que eu testei, eu não tive essa percepção. Mas vamos voltar aqui. Resenha volêmica, cheia de coisas pesadas, mas tem que ser. Vamos trazer a realidade. Você sente a fragrância puxando um pouquinho mais para a noz moscada. E a notinha de canela aqui continua um pouco discreta. E você vê que a canela aqui, junto com alcaçuz, com sândalo, ela vai trazer um leve do sor. E você sente aqui uma fragrância muito mais polida e bem construída. Outra diferença considerável é a nota de lavanda. A lavanda da Dior, ela é única, é exclusiva. Ela é ela que faz toda a diferença no perfume. Então a gente já pega essa característica bem triste entre as duas fragrâncias. Eu não vou estender muito, pois a resenha senão vai ficar muito longa. E eu já trouxe aqui parte da evolução. Vocês já estão pegando aqui o que o salvo Elixir entrega nessa evolução. Agora eu vou falar onde você vai usar. Procura um perfume viril, um perfume trazendo nuances especiadas, vai trazer um leve do sor, um perfume másculo, pesado, um perfume homão. Uma fragrância para quem tem um perfume um pouquinho mais intenso, mais pegado, não quer um perfume muito fraquinho, muito cítico, muito aromático. É um perfume um pouco mais intenso na sua saída. É uma fragrância que ame, odeie também. Tem muita gente que não gosta do Salvo Elixir, mas tem muitas mulheres que gostam, pois passa essa nuance de homem convicto, homem confiante, homem forte. Tem mulheres que gostam de homens nessa pegada. Homens que transmitem isso. Não é que o perfume vai fazer essa mágica, viu gente? Mas essas notas, combinadas com aqueles acordes pessoais, né? De vestimento, a pessoa saber se portar, ser educada, conversar bem, vai ajudar bem a transmitir uma vibe mais de maturidade. É um perfume ali para mais de 25 anos. Não é uma fragrância jovial, é uma fragrância para um público diferenciado, que François Demachy trouxe o Salvo Elixir. E também o perfume da Maison Arrambra traz essa perspectiva. Agora vem a parte complicada, longevidade. É aquele negócio. Pelo menos na minha pele, o Salvo Elixir é uma verdadeira besta. Fixa ali 14 horas e projeta de 3 para 4 horas intenso. Ainda deixa uma hora perfumada por horas e horas e horas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um frasco de 100ml. Sou apaixonado em usar esse vervum. Quando eu borrifo aqui, é uma viagem. Toda vez que eu uso o Salvo Elixir, ele me traz sentimentos muito fortes. Então, gosto bastante dele. Já o Salvo Elixir, compromete um pouquinho essa experiência. Na minha pele, foi ali em torno de 7 horas e meia para 8 horas. E projetou moderado, 1 hora e meia, quase 2 horas. É uma fragrância com um pouco menos de intensidade. É um perfume que vai pender para o lado mais aromático, levemente especiado. E não traz aquela característica de punch, de força, do perfume Salvo Elixir. Então, já deixando bem claro, se você quer a experiência completa mesmo, que aqui o Salvo Elixir ainda te dá um bônus ainda mais, né? Você vai ter que comprar o perfume original, infelizmente. Aqui ele faz uma boa menção ao perfume. Não traz aquela intensidade que a gente busca do Salvo Elixir. É lógico, a gente tem que ponderar. Se estamos falando de um contratipo, não tem como ele ter a qualidade de matérias-primas do perfume da Dior, senão ele custaria caríssimo. Isso é uma coisa lógica, né? Só estou deixando essa pontualidade aqui. Agora vamos para a parte de similaridade. Depois de eu dar essas pedradas lá no Salvo Elixir, será que ele é similar? Olha, na minha concepção, o perfume ali no máximo 80% de similaridade. Tem opções no mercado nacional com mais similaridade, com mais longevidade. Inclusive, mencionei eles na resenha do Salvo Elixir, que são ótimos contratipos do perfume lá da Dior, que é o Exo da Asa Parfums, e também o Elixir da Parfums. São perfumes maravilhosos nessa proposta. Então, se você busca aí um bom contratipo, o mercado nacional está recheado dessas joias, então você não precisa tanto correr atrás dos árabes por conta disso. Eu sei que a apresentação conquista, faz lembrar o Salvo Elixir, ou até mesmo o Salvo Elixir na versão de toalete, só que aqui a gente tem que trazer sempre conhecimento, a parte técnica, e esclarecer vocês as dúvidas, e trazer a realidade desse perfume aqui, tá bom? E agora, vou responder se vale o investimento. Como eu falo, é um perfume ali de R$200, R$250, aí vai depender muito ali do que você busca em relação ao Salvo Elixir. Se você gostar da parte mais aromática, um pouco mais fresca, você vai gostar desse perfume aqui. Agora, se você gosta da parte especiada, aquela parte intensa, aí você vai ter que ir para o mercado nacional adquirir os perfumes. Deixe aqui nos comentários se você já conhece o Salvo Elixir, se você acha ele o melhor contratipo do Salvate. Será que o Asad é melhor? Repara aí que eu já vou te responder. O Asad é praticamente ali um inspirado, nem contratipo a gente pode considerar, tá bom? Só respondendo aquela perguntinha lá do início do vídeo. Fale para mim se você gosta dele, se você tem alguma consideração em relação ao Salvo Elixir, se você achou ele mais similar de acordo com a minha leitura, isso é muito importante para ajudar os colegas. Não é só a minha opinião que prevalece aqui, já falei isso várias vezes. Precisamos do seu feedback para ajudar os colegas. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo perfumado, e uma resenha de contratipos árabes. E aí E aí